E aí povo, bem-vindos de volta ao meu canal, o meu nome é Shelly D e hoje eu vou estar reagindo aos TikToks da Glauciele Smith Sim, aquela do legal né? Eu já fiz um vídeo sobre ela antes, mas agora ela mudou, tá? Por isso eu vou estar reagindo de novo Mas antes de tudo não esquece de deixar o joinha e se inscrever no canal aqui embaixo e de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo meu, tá? Já fiz isso tudo, enquanto isso eu vou dar um gole de água Beber água é tão bom! E você, já se hidratou hoje? Ainda não? Então levante da cadeira, busque um copo d'água e venha de volta assistir o vídeo Então gente, pra quem não conhece a Glauciele Smith ela é uma TikTok que ela explodiu nos últimos meses de uma forma tipo inexplicável, sabe? Ela conseguiu mais de 1 milhão e 700 mil seguidores no TikTok quase acho que já 200 mil no Instagram mais de 160 mil no YouTube e tipo, em questão de 1, 2 meses, sabe? Ela conseguiu uma fama extraordinária e ela tem um jeito muito peculiar porque ela gosta de fazer vídeos interpretando personagens também ela interpreta a A Girl ela também gosta de fazer makes e ela tem um jeito muito único, um jeito muito engraçado ela tem um famoso bordão legal, né? E por causa desse jeito ela recebe bastante crítica, ela recebe bastante hate isso é uma coisa que machuca ela, sabe? Além disso, ela também recebe hate por causa da condição financeira que falam, ah, você não tem condição pra ficar fazendo maquiagem ou porque ela tá aprendendo a se maquiar ficam dando hate nela isso é uma coisa muito chata, sabe? A pessoa só tá se divertindo, só tá fazendo vídeo na internet porque ela gosta, porque é algo que anima ela Então, se você conhece alguém que costuma praticar hate em pessoas aleatórias na internet principalmente nela converse com essa pessoa porque isso não é algo legal, tá? Muitas pessoas levam essas mensagens, ofensas mesmo que a pessoa só tenha escrito na zoeira pra chamar a atenção do TikToker elas levam isso pro coração e acabam machucando, magoando elas bastante, tá? E é isso, gente Então, chega de falar e vamos ver os novos vídeos dela Ah, antes de tudo eu esqueci de uma coisa eu vou usar óculos por quê? Porque o meu olho tá irritado e eu tô usando óculos no momento eu não estou usando a lente aqui, eu de óculos, gostaram? Então, vamos reagir Boa, maquiagem, cheque legal, né? Lentinho de bebê Gente, parece que fez até minhas sucurses e olha como é que tá Oxi eu passei tinta tinta de maquiagem pra rosto mesmo, minha gente Pronto, eu entendo, minha gente até que eu não tô usando a sucurses mas a sucurses tava desse jeito por conta da tinta que ficou, ela ficar pequena aí por isso que tava da tua rede minha linda não tá feita, não legal, né? E eu adorei Ah, uuuh, legal, né? Então, eu acho muito da hora a gente que faz maquiagem artística eu não entendi que maquiagem é essa acho que era só de algum ser algum monstro não sei que maquiagem é esse algum animal alguma figura de filme eu acho muito legal fazer esse tipo de maquiagem só que o chato é tirar tipo, é legal se maquiar é divertido se maquiar mas tirar é muito chato, gente gasta produto demaquilante acho que se fala assim, né? pra tirar maquiagem que é caro esse produto gasta aqueles algodãozinhos é caro também e nem sai tudo também tem que tomar banho não tirar tudo, sabe? isso é muito chato por isso eu não faço esse tipo de maquiagem raramente eu faço porque eu tô sem produto de maquiagem já porque, né? e também tô sem aqueles algodão mas é divertido vamos pro próximo meu amor eu sou famosa e blogueira então aceita legal, né? é isso aí legal é igual ela tá aqui fazendo o bordão dela o legal, né? e sim, eu não sei porque o povo fala que você tá se achando agora que você é famosa e tal, gente é o jeito de cada um tem gente que fica normal tem outras que começam a se valorizar mais ficando, ah, agora meu trabalho tá realmente sendo reconhecido eu não acho errado a pessoa começar a ter mais autoestima por causa que tá vendo que seu trabalho tá ganhando público alto e coisa que ela não é ela é realmente muito humilde eu converso com ela várias vezes a gente já fez chamada e tal e ela é muito legal e esse povo que comenta esse tipo de comentário é só pra realmente chamar atenção, sabe? porque sabe que se comentar o bom muitas vezes o artista o tiktoker não vai responder mas quando comenta uma ofensa quem leva pro coração responde e o chato é que ela realmente leva muitas coisas pro coração e eu fico triste com isso porque não é pra ela se importar com essas ofensas, sabe? e é isso então, próximo minha gente é a minha irmã gêmea e como vocês estão vendo é, não minha gente ela não é gêmea mas é irmã é meu cabelo tava buscado até a gente a minha roupa né? como assim não é irmã gêmea é igualzinho até a gente que fala é não minha gente ela não é gêmea mas é irmã gente é igual parece irmã gêmea tipo até o jeito é meu cabelo tava buscado até a gente a minha roupa né? não igual idêntica como assim que não é irmã gêmea vamos pro próximo gente sabe aquelas moris que ela montando o bumbum assim fazendo aquela regulada então eu vou fazer um tutorial pra vocês agora com a minha irmã então bora lá legal né? que lavandinha peraí porra aí gente daí vocês vão pegar aqui ó assim não vê não legal né? aí vocês fazem assim é como é que é? tutorial vai gente tem que levantar tá indo assim é gente tem que levantar a perna assim ó legal né? é isso aí minha gente legal né? parece eu com minhas amigas da Alemanha velho quando eu for pra Alemanha eu vou fazer um monte de vídeo assim de zoeira sabe? com elas mas aqui eu não tenho muitas amigas pra fazer vídeos assim nem sim tá só se divertindo é tipo só que assim você faz um vídeo se divertindo e posta sabe? aí o povo vai tá com um monte de reis desnecessário desnecessário vamos pro próximo vídeo então minha amore vou fazer uma maquiagem de então minha amore não é faque tá bom? eu ia falar que é inveja mas não é tá bom? é eu não preciso de usar cabelo faque os meus cabelos são muito bonitos como vocês podem ver legal né? e e só está com com hidratação legal né? porque eu não coloquei química química não entenderam? é só tá com hidratação não eu tô com a progressiva mas só com a progressiva que fizeram em mim no outro mas você entendeu e é isso aí legal né? e obrigada de nada mas também essa escova que eu ganhei ontem de um dia de princesa né minha gente? legal então eu fiz minha sabancelha eu queria um dia ter um dia de princesa como deve ser um dia de princesa? acho que fazem cabelo fazem unha maquiagem te dão coisa acho que assim mas enfim eu acho que o cabelo dela é muito bonito mesmo com o química e tal ele tá bem hidratado dá pra ver e tipo eu acho legal que mesmo com química geralmente é difícil de colorir o cabelo quando ele tá com progressiva ou sei lá e ela conseguiu né? e ela conseguiu fazer a franja vermelha e verde e é isso vamos ficar atacando o rex necessário vamos pro próximo vou fazer uma maquiagem de abóbora então vamos para o contorno agora eu vou fazer o triângulo agora vamos passar a sombra e bora ficar susto legal né? agora eu vou terminar o contorno para poder fazer o outro eu tô fazendo o nariz então vamos partir para o pescoço já terminei a lista de passar agora estou terminando o contorno estou passando o batom agora estou usando o laranja vamos terminar de passar o laranja estendendo minha gente esse foi o resultado da maqui legal né? eu amei eu sou muito inteligente capricho legal né? maquiagem da abóbora eu queria que aqui no Brasil tivesse a lua para eu poder sair assim maquiada e ninguém ficar olhando ou sei lá todo mundo se maquiar desse jeito e sair na rua sabe? fazer isso para a Alemanha era muito da hora porque lá é normal aqui não é então Brasil por favor tenha um Halloween porque eu quero me maquiar de bruxa e sair na rua de bruxa tá? vamos para o próximo vídeo eu vou mandar essa rima para ficar bonita bora papacar na carita eu vou passar o batom agora com vocês bora voar com o pezinho de uma vez eu já passei o blush na bochecha agora eu vou passar o lápis neira eu sou a cara da Emice Mirella agora eu sou uma gente secreta legal né? eu vou terminar a maquiagem então bora soltar o nosso cabelo na balaiagem eu estou penteando o meu cabelo brilhar esse ano inteiro podem criticar pode falar mal enquanto eu fico mais famosa vocês falam blá 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 meu close como eu estou bonita eu estou arrasando todo dia legal né? legal esse vídeo me lembrou de uma história acho que foi na oitava ou nona série eu fiz uma batalha de rap com outro garoto nerd que era da minha sala e as minhas as minhas foram tipo assim mas teve uma rima que ele acabou comigo que foi ele é português ele falou tá com sede vas beber água tu és mais lisa como uma tábua e era a época do super hot fire não sei se vocês conhecem que fala tipo que ele fala qualquer coisa e todo mundo então foi tipo isso ele falou isso e todo mundo acabou a batalha mas assim era tipo assim nossa mas foi muito engraçado esse dia me lembrou ele esse acontecimento que deve ter uns 5 anos foi em 2015 enfim bons tempos vamos pro próximo vídeo é a Oline legal né tá vendo eu estou fazendo a Oline esse daqui é tipo de provinha é muita fiz alguns deveres mas eu adoro ter que fazer mais tá vendo algum lado que eu não sei eu escrevo não sei faço isso aqui legal né escrito sagrada não sei o que linguagem então essa é a Oline só que tipo pra mim fazer conseguir fazer eu não estou seguindo porque tem que ter PDF e tal mais fácil fazer essa daqui que é em folhas porque é de PDF está sendo difícil porque eu não sei qual vai ser qual é o lado das letras que é pra escrever daí entendeu né é isso aí é isso aí eu tenho aulas com leite também por conta da epidemia de coronavírus entendeu legal né e é isso aí minha gente beijos pra vocês capricho legal ai gente ainda bem que eu saí da faculdade ainda bem que eu tranquilo porque eu não tenho paciência de ficar estudando em casa eu não gosto de estudar em casa eu não gosto de estudar em geral tipo eu gosto de ir pra aula aí eu presto atenção na aula eu não sou do tipo que fica dormindo fica viajando eu realmente presta atenção nos 60 minutos ou 70 minutos de aula eu fico lá prestando atenção então eu consigo captar a mensagem não é só tentar decorar é captar a mensagem por isso quando tem prova coisa do tipo eu só pego e releio as coisas porque eu já tenho tudo na minha mente sabe não é algo que eu vou precisar aprender em casa porque eu já eu já entendi o assunto já entendi todas as ideias porque realmente estudar em casa ficar fazendo coisas online ficar fazendo atividade eu não tenho paciência eu tive notas muito boas nesse iniciário mas eu não tenho paciência aí eu saí e tô esperando voltar presencial e também a mensalidade né que não dava não tava tendo desconto então eu resolvi sair mas parabéns pra quem tá fazendo a ad aí se você tá fazendo a ad parabéns porque realmente não é fácil é muito chato vamos pro próximo acabou os vídeos como assim acabou os vídeos não acabou os vídeos gente já acabou é isso gente já esses foram os vídeos espero que vocês tenham gostado vocês perceberam essas coisas de ela parou um pouco com essas coisas de e-girl o que eu acho um pouco chato que eu queria que voltassem porque as coisas de e-girl eu gostava dela falando eu sou uma e-girl sim tá e você pode ver que ela tá melhorando aos poucos por exemplo ela já tá ganhando várias coisas ela tá ganhando matérias melhores antes dela fazer maquiagem com tinta guache o que não é bom pra pele agora ela já tem tinta profissional realmente pra maquiagem no rosto ela já pode fazer o cabelo ela já tem patrocínio e tal e é bom que ela continue crescendo eu valorizo isso muito se ela ver esse vídeo parabéns lá eu continue crescendo eu continue falando que você gosta e é isso gente espero que vocês tenham gostado não esqueçam de deixar o joinha de se inscrever no canal de ativar o sininho e é isso beijos até o próximo tchau tchau tchau